Top 10 Lugares para se ver antes de morrer Bora Bora Com um luxuoso resort com bangalôs praticamente flutuando sobre a água, a ilha de Bora Bora na Polinésia Francesa é um paraíso natural, com diários que começam em mil dólares. Peter Woodseemere Lake Localizada em Gröningen, na Nova Zelândia, esse lago no verão é um ótimo lugar para praticar caiaque e velejar. E já no inverno se torna um gigantesco rinque de patinação. Chan Chan Buddha Em Hong Kong, essa estátua, também conhecida como o Grande Buda, é uma das maiores estátuas do Buda no mundo. Feita em bronze e medindo 34 metros de altura e pesando mais de 250 toneladas, foi feita em 1993. Blue Caves Em uma das maiores ilhas na Grécia, as Cavernas Azuis ganharam esse nome por receberem um reflexo do céu na água cristalina no bar Mediterrâneo. Com uma vista de tirar o fôlego, é um destino muito procurado por turistas de todo o mundo. Pulpit Rock Esse penhasco de 604 metros de altura fica na Noruega. Com um dia ensolarado, é possível ter uma vista incrível, tendo acesso por uma trilha leve, com por volta de 4 quilômetros. Plitvis Lakes National Park Com 16 lagos conectados por cascatas e barreiras de gipsita, represando a água em piscinas naturais. Esse famoso parque na Croácia, integra a lista de patrimônios mundiais da Unesco. Crystalline Turquoise Lake Famoso por suas águas cristalinas, esse lago na China, junto ao que é em seu interior, com o reflexo da paisagem magnífica ao seu redor, misturando cores e formas. Pentang Chittorga Sendo um dos maiores fortes na Índia, carrega além de histórias, diversos palácios, templos e torres, com vistas perfeitas de Rajasthan. Capilano Suspension Bridge Park Ao norte de Vancouver, no Canadá, esse parque possui não só uma das mais longas pontes suspensas para pedestres no mundo, com 140 metros de extensão e 70 metros de altura, como diversas trilhas suspensas entre as copas de árvores coníferas. The Gardens at Marquesac Com mais de 150 mil arbustos, esse jardim na França, criado há mais de 150 anos, pertence ao castelo de Marquesac, no século XVIII. O jardim fica suspenso e pelos seus caminhos de mais ou menos 6 quilômetros, você pode aproveitar a vista do enorme vale.